Olá pessoal, sou o professor Fernando Vieira e estamos na semana 7 de preparação para o Enem. Terceira questão. Enem 2016. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação para log de 3 e 1,041 como aproximação para log de 11. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus é mais próximo de. E aí nós temos as cinco alternativas. Veja que esse exercício não é de juros, mas para resolver esse exercício aqui nós vamos usar uma ideia muito parecida que nós usamos na questão 2. Então vale a pena resolver esse exercício para a gente aprender a aplicar o log em situações problemas. Solução. Pelo enunciado temos que a temperatura é de 3.000 graus, diminui 1% dessa temperatura a cada 30 minutos. E nós queremos calcular o tempo que demora para essa temperatura cair de 3.000 para 30 graus. Então note que nós queremos o tempo em horas e foi dado que diminui 1% a cada 30 minutos. Então nós vamos montar uma função que representa essa situação. Então a nossa função vai estar em relação ao tempo, porque é o tempo que nós queremos descobrir. E nós temos que ela equivale a 3.000 graus e a cada 30 minutos, que é o tempo T ali, vai cair 1% dessa temperatura. Ou seja, se cai 1% sobra 99% da temperatura. Então se eu multiplicar essa temperatura por 0,99, eu vou saber quanto resta dela a cada 30 minutos. Então a nossa função que representa essa situação é 3.000 vezes 0,99 elevado ao T, que é o tempo. Então a nossa função 3.000 vezes 0,99 elevado ao T, vai significar que a cada 30 minutos eu fico com 99% da minha temperatura. Ou seja, estou perdendo 1% a cada 30 minutos. Agora, como eu quero saber quanto tempo demora para que essa temperatura atinja 30 graus, eu vou aqui substituir a minha F de T, que é a função em relação ao tempo, por 30. Ficaremos com a equação 30 igual a 3.000 vezes 0,99 elevado a T. Como eu quero achar o T, eu vou isolar o T. Como que eu faço isso? Primeiro, o 3.000 que está multiplicando 0,99 elevado a T, vai para o outro lado da equação, dividindo. Ficamos com 30 dividido por 3.000. Vamos simplificar essa fração. Como 30 e 3.000 são divisíveis por 30, vamos dividir numerador e denominador por 30. Então 30 dividido por 30 é 1, 3.000 dividido por 30 é 100. Então simplificamos a fração. Agora, veja que eu tenho a equação que a minha incógnita é um expoente. Toda vez que eu tiver essa situação, o jeito mais simples de resolver isso é usando o logaritmo. Então nós vamos aplicar o log em ambos os lados da nossa equação. Então vai ficar log de 1 sobre 100 e log de 0,99 elevado a T. Para resolver essa equação agora, nós vamos ter que usar propriedades de logaritmos. Então a primeira propriedade nós vamos usar do lado esquerdo. Quando eu tenho o log de uma divisão, nós separamos essa divisão entre o log do numerador menos o log do denominador. Para o lado direito, nós temos o expoente. Então vamos usar essa propriedade aqui. Então aqui nós vamos ter log de 1 menos o log de 100, propriedade que nós vimos, igual o T que é um expoente, vai passar multiplicando o log de 0,99. Então aqui o log, vamos calcular aqui, nós temos aqui log de 1 menos log de 100. Então vamos calcular aqui o log de 100. Log de 100, o 100 pode ser escrito como 10 vezes 10, então vai ficar log de 10 vezes 10. Usa a propriedade que nós já vimos, que é 10 vezes 10, eu posso separar na soma, então vai ficar log de 10 mais log de 10. Por definição, log de 10 na base 10 é 1. Isso aqui já fizemos na questão 2, então vai ficar log de 10 mais log de 10 é 1 mais 1 que dá 2. Então log de 100 é 2. O log de 1, por definição, ele vai ser 0. Vou deixar como tarefa para vocês estudarem por que log de 1 na base 10 é 0. Então log de 1 é 0, log de 100, acabamos de calcular, é 2. Então ficaremos, 0 menos 2 vai dar menos 2, eu quero encontrar o t, que é o meu tempo, então eu vou isolar ele, o log de 0,99 vai passar para o outro lado da equação, dividindo, então vai ficar menos 2 dividido por log de 0,99. Agora nós vamos calcular o log de 0,99. Então 0,99 pode ser escrito como 99 dividido por 100. 0,99 eu posso escrever então como 99 dividido por 100. Usa a propriedade que nós já vimos, vai ficar log de 99 menos o log de 100. Agora, para descobrir o log de 99, vamos decompor o 99 em fatores primos. 99 é ímpar e não dá para dividir por 2. Vamos para o próximo número primo, que é o 3. Como 99 é divisível por 3, 99 dividido por 3 vai dar 33. 33 dividido por 3 vai dar 11. O único número primo que divide o 11 é ele mesmo. Então 11 dividido por 11 é 1. Chegou no 1 do lado esquerdo, terminou a conta. Então nós podemos escrever o 99 como sendo 3 vezes 3 vezes 11. Repetiu 3 duas vezes, então é 3 elevado ao quadrado vezes 11. Agora eu substituo o 99 pela fatoração em fatores primos. 3 elevado ao quadrado vezes 11, menos o log de 100. Para resolver esse log que temos, é uma multiplicação, vamos usar essa propriedade. Log de x vezes y, eu posso separar no log de x, mais log de y. Então, log de 3 elevado ao quadrado vezes 11, posso separar em log de 3 ao quadrado, mais log de 11, menos o log de 100. Agora, aqui nós já vimos a propriedade do expoente, então o 2 passa multiplicando o log de 3, log de 11, menos log de 100. Log de 3 vale 0,477, log de 11, 1,041. Então, vamos substituir, vai ficar 2 vezes 0,477, que é o log de 3, mais 1,041, que é o log de 11, menos o log de 100, que é 2, nós já calculamos. Então, agora, fazendo a conta, 2,0,477, mais 1,041, ficaremos com 1,995, menos o 2, vai ficar menos 0,005. Então, o log de 0,99 equivale a menos 0,005. Voltando para a nossa equação inicial, t igual a menos 2 dividido por log de 0,99. Como acabamos de ver, log de 0,99 é menos 0,005. Fazendo a divisão negativo, negativo e positivo, 2 dividido por 0,005 é equivalente a 400. Como t está em intervalos de 30 minutos e precisamos encontrar a resposta em hora, temos que nós temos 400 intervalos de 30 minutos. Ou seja, a cada 2 intervalos de 30 minutos, temos 1 hora. Então, se a gente pegar o 400 dividido por 2, chegaremos no total de horas. 400 dividido por 2 é a mesma coisa que 400 vezes 0,5. Então, ou divide por 2 ou multiplica por 0,5. Nesse caso aqui, eu vou multiplicar por 0,5. 400 vezes 0,5 vai dar 200 horas. Então, o tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus é mais próximo de, letra D, 200 horas. Então, nós vamos de 200 horas para que essa liga saia de 3.000 graus para 30 graus, perdendo 1% a cada 30 minutos. Então, resposta correta, letra D, 200 horas. Obrigado, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho